Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeremias capítulo 19 Eis o que diz o Senhor Vai à casa do oleiro e compra um vaso de barro Tomarás então contigo anciãos do povo e anciãos dos sacerdotes E te dirigirás ao vale de Ben-Enon, próximo da saída da porta dos cacos E lá pronunciarás o oráculo que te ditar Tu lhes dirás então Escutai a palavra do Senhor, reis de Judá E vós todos os habitantes de Jerusalém Eis o que diz o Senhor dos Exércitos Deus de Israel Sobre este lugar Vou mandar desgraça tamanha que fará tinar Tinir os ouvidos a quem dela ouvir falar Abandonaram-me, profanaram este lugar E ofereceram incenso a outros deuses Que nem eles conheceram, nem seus pais E nem os reis de Judá Mussolaram este lugar com o sangue dos inocentes E ergueram o lugar alto a Baal Para em honra dele queimarem os seus filhos em holocausto Tais coisas não as prescrevi Delas não falei nem ao pensamento Me vieram Por tudo isso virão dias oráculo do Senhor Em que este lugar não mais se chamará Tofete Nem vale de Ben-Enon Mas sim vale da matança Aí aniquilarei os planos de Judá e Jerusalém E ordenarei que caiam seus habitantes Sobre a espada dos inimigos E pelas mãos daqueles que odeiam a sua vida Entregarei seus cadáveres com o pasto às aves do céu Aos animais da terra Farei desta cidade objeto de assombro Causa de zombaria E a vista de suas chagas Será motivo de escárnio A quem por ela passar Da angústia e na miséria A que a reduzirão Os inimigos que lhe odeiam a vida Se verá mesmo compelida A comer a carne de seus filhos E de suas filhas E eles Se devorarão Uns aos outros Em seguida Sob o olhar dos que Foram contigo Partirás A Bila Exclamando Eis o que diz o Senhor dos Exércitos Quebrar este povo e a cidade Como se parte um vaso de barro Sem que possa ser refeito E por falta de outro local Será enterrado em Tofete Eis o que farei desse lugar Oráculo do Senhor E dos seus habitantes De tal modo farei Que o tomarei semelhante a Tofete As casas de Jerusalém E os palácios dos reis de Judá Ficarão imundos Como o solo de Tofete Casas sobre cujos tetos Foram Queimados E o incenso de milícias Dos céus E oferecidos libações A deuses estranhos Regressou então Jeremias de Tofete Onde o Senhor o enviara A profetizar De pé no átrio Do templo do Senhor Exclamou a multidão Eis o que diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Vou despojar sobre esta cidade Sobre as aldeias de sua jurisdição Os fragelos de que as ameacei Porque seus habitantes Endureceram a serviço Para não acatar Minhas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Jeremias capítulo 19 O vale do filho de Ion Que devemos ver Jeremias 7, 31 a 32 Era um depósito de lixo De Jerusalém Tofete Que significa lugar de fogo Ficava no vale E era provavelmente o lugar Onde crianças eram queimadas Como sacrifício aos deuses Moloque A horrível mortandade Que Jeremias predisse Isso ocorreu em duas ocasiões Em 586 a.C. Durante a invasão babilônica Sobre o reinado de Damocodonosor E em 70 d.C. Quando Tito destruiu Jerusalém Durante o cerco babilônico A comida se tornou Tão escassa Que as pessoas praticavam O canibalismo Comendo até os próprios filhos Podemos ver as profecias De Levítico 26, 29 E Deuteronômio 28, 53 a 57 E ver o cumprimento dessas Em 2 Reis 6, 28 a 29 Então A palavra de Deus Lamentações também 2, 20 Lamentações 4, 10 A palavra de Deus hoje De forma muito dura Mostra pra nós Onde que o ser humano É capaz de chegar Quando nós não temos Uma vida de Comunhão Com as coisas Na eternidade E quando nós vamos Deixando com que as coisas Do mundo Vai adentrando devagar Na nossa vida Nós chegamos a um ponto De não pensar Como Deus De não agir Como Deus E tudo que Deus quer De nós É uma intimidade Profunda com Ele Nesses dias Nós estamos estudando Aqui no Retiro de Silêncio Estudando E também Escutando muito Falar de uma santa Muito conhecida na igreja Santa Teresa Dávila Uma santa que Não se conformou Com a forma que o convento Estava Estava conduzindo As irmãs E ela Desejando Muita santidade Desejando Muita obediência A voz de Deus O que que Santa Teresa Dávila Faz? Ela é Ousada Então ela Propõe Um caminho Diferente E são poucas Que vão com ela Porque Fazer uma reforma Naquilo que já existe Voltar As origens Depois Dos maus costumes Entrar Dentro da nossa Vida Não é um caminho Tão simples E fácil Mas eu digo Para vocês É o único Caminho Deus está nos convidando A ficar mais perto Dele No Sacrário Deus está tirando A gente De uma vida Que está muito Contaminada Com tantas Coisas Que não provém Do Senhor Deus quer Purificar Nossa mente Nos dando A graça Do conhecimento Precisamos Estudar Ler Ler A palavra De Deus Para adquirir Um conhecimento Mais profundo Para adquirir Uma 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 força Vinda Do céu Onde nós Não chegamos Neste ponto De Jeremias Capítulo 19 Mas que sejamos Fortes O suficiente Para negar Aquilo Que não vai Fazer bem Para a nossa Própria vida Que não vai Nos dar Um paraíso Uma eternidade Então rezar Muito É o único Caminho É o caminho Da realização E é esse caminho Que nós Queremos E iremos Fazer Com a graça De Deus Vamos rezar O louvor Que já é proposto Para nós Rezarmos O ano Todo No final De cada Três terços São José Salvai o vosso Povo Senhor Abençoai-o Rejei-nos E guardai-nos Até a vida Eterna Senhor Em cada dia Fieis Vos bendizemos Louvamos Vosso nome Agora E pelos séculos Dignai-vos Nesse dia Guardar-nos Do pecado Senhor Tende piedade De nós Que a vós Clamamos Que desça Sobre nós Senhor A vossa graça Porque em vós Pusemos A nossa Confiança Fazei que eu Para sempre Não seja Envergonhado Em vós Senhor Confio Sois vós Minha esperança Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém